Então hoje vamos conferir as notas de atualização, os cosmos que estão pendentes dos chineses para chegar no global também e vamos avaliar quem será a próxima skin. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Naim, de Sansei Awaker, então bora lá. Aqui a gente voltando, né, no notas de atualização, deixei aqui a minha tela que eu estou fazendo live, tá galera? Eu vou ver se até quinta-feira eu faço aí cobertura do Jamião, pra quem quiser ver aí ao vivo, bater papo comigo, tá certo? Ontem tivemos aí um DG de 9 às 10 com o Gek de urso, mais aí o Jamiel, beleza? Hoje eu devo upar o Muzis de baleia, sim, vamos upar aí mais um personagem. Vamos ver se ele vai flopar ou não com o Gek, não teve, né, não pareceu muito bem não. Se vocês quiserem ver as lutas, vai tá aí lá no Naim Live, se inscreve lá pra dar aquela moral pra gente bater aquela meta de 1k. E teremos live também de manhã, de 11 a 1, jogando Elder Wing também, beleza? Quem quiser bater papo comigo, de manhã ou de noite, ao vivo aí, e dado o recado, vamos pras notas de atualização. Pra começar o item 1, teremos aqui então a invocação do card de escorpião, será disponível durante uma semana pra pegar ele, e também não se juntará a pôr de invocações, como de prazo, de estreia e não entra. Medalha do lutador, né, então amanhã estaremos recebendo a 27, e possivelmente uma nova skin. Eu aposto, eu não sei qual skin que tá pendente aqui, eu acho que nós temos todas as skins chinês, exceto a Sasha e o Aldeba Divino. Obviamente a Sasha não receberemos, pois ela nem foi lançada, eu acredito que vai ser o Aldeba Divino a chegar amanhã, beleza? Então é uma skin que eu gostei, né, da temática dele, achei ele bem legal. Eu não sei se tem outro skin aqui que não chegou no global, hein, se tiver comenta aí, mas eu acho que é só o Aldeba mesmo que tá pendente, beleza? Então essa aí provavelmente deve ser a skin, né, e é isso. O próximo aqui é, teremos caçador de tesouros, tá, que eu não sei o que eles poderão colocar, porque já que o card já não tem skin, talvez você pode colocar um livro azul, 20 gemas, o cosmo top e um volume de habilidade, né, do card como as 4 opções top. Tem vezes que eles colocam aqui como skin, mas eu acredito que deve ser isso. Recarregue para obter volume do card, né, que é aquele evento P2ing, se recarregar 7 dias e ganha ainda de bônus um volume de habilidade do banner. Teremos o desejo de renascimento, que é aquele evento de criar cosmo, julgamento baune, que já poderia parar de... Porque é aquele que tem missões extras, né, tô logado aqui no servidor chinês, que a gente já tá tendo, né, provação de caçada, se eu não me engano, é o julgamento de baune que eles colocam aqui. E teremos Antares, presente de escorpião. Isso aqui pode ser novo, como também pode ser repetido. Vamos ver se esse evento aqui vai dar uma melhorada aí, que no geral a semana tá bem, mais ou menos. Tá, mas esse aqui fica comum em Cogs, vai ser aquele evento tipo de presente, né, de aniversário, que eu acho que não, mas tá presente aqui. Cogs poderia ser aquele que fica rodando, que tem que parecer 5 personagens iguais, tipo 5 crianças, 5 divinos. Aquele evento é fantástico, dá uma cópia, dá volume de habilidade, melhor dizendo, dá altas gemas extras. Se for esse evento, vai ser muito bom, né, que veio acho que duas ou três vezes até hoje. E seria isso, os eventos, teremos a troca limitada, que não está citada aqui, e teremos também a masmorra do Kardia, né, o modo história dele, que conseguiremos aí mais fragmentos de livros azuis e mais gemas avançadas, que não está escrito aqui, que dá uma melhorada aí também na semana, beleza? Então seria isso, agora nós vamos para nossas perguntas, nossas respostas, e a seguir os três cosmos que estão pedentes, que a qualquer momento pode ser lançado no global. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, se possível compartilhar, fechou? Então vamos lá, primeira pergunta, o ícone X2 está ausente nas compras de cupons pela primeira vez. Isso significa que não há mais cupons duplos para as primeiras compras, isso aqui seria mais para quem é P2 e compra cupons. Eles falaram que se é bug visual, continua da mesma forma, tá, mas que será corrigido algum dia, né? E essa seria a única minha pergunta, minha resposta que eles postaram hoje. Agora eu vou apresentar para vocês os cosmos que estamos, está pendente, né, no global. Então, eu não sei qual que é a ordem, não lembrei qual que é a ordem de lançamento, mas temos esses aqui, né, que duplo ataque cósmico mais defesa para atacantes cósmicos, vai ser tipo um ambar, tá, mas para atacante cósmico, então seria isso, vai ser um cosmo que eu acredito que não vai se superar ao cântico, mas ele pode ser para aqueles personagens mistos que você gostaria de PV também. Então é um cosmo bom, mas obviamente vai ser uma segunda opção depois do cântico, que é focado em perfuração, né, então esse seria o primeiro cosmo. Aqui o cosmo a gente recebeu douro, né, como última amarela, então temos o azul aqui para receber também. Esse azul, ele vai dar duplo PV e ataque físico, mas juntando, né, o 7 mais 10% de PV. É um cosmo interessante para personagens que não são, não precisam de speed, mas tem aquela lança de dano e sobrevivência, um Shun Sapuri, um Shun Divino, que é legal ter um pouquinho de dano neles também, mas é da hora ter sobrevivência nele, que no caso é PV e defesa. Então esse cosmo pode ser útil para esses tipos de personagens, seria mais ou menos o nó aqui, né, só que é para a versão física, já que o nó é para atacante cósmico, esse aí seria a vibe do outro cosmo. Por fim, temos o lendário pendente, esse daqui, né, o cosmo que você ganha aí 30% de redução de dano na rodada 1 e na rodada 2, anulando a sua rodada 2, então o seu personagem pula a vez dele, dependendo se ele vai ter 20 turnos, tá, ele vai pular a vez dele, então dá para usar estrategicamente em alguns personagens que não fazem muita coisa na rodada 2. Eu acho que pode ser interessante em PVE, principalmente em mangá, para atacar também, e no final da rodada 2, você também recupera pontos de vida. Deixa eu confirmar aqui quantos pontos de vida que recupera. Vamos aqui aqui no córtex de cosmo, que aqui já mostra aqui o efeito inteiro, né, recupera 30% da vida máxima, né, você perde a segunda rodada, mas pelo menos você recupera aí um bônus de PV também. Então esses aí seriam os 3 cosmos que atualmente está pendente no chinês, referente aqui a mangá, eles não adicionaram nenhum mangá, né, vou até confirmar aqui com vocês, ó, está até hoje no Poseidon, hippie, né, Poseidon, e olha que a galera está usando bastante o Poseidon, voltou a usar ele, mas não colocaram o mangá dele, e isso aqui também no global, ó, não aumentou aqui não, mas no global, na próxima atualização, eles vão colocar todos aqui na frente do Hags, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, será que eles vão colocar 7 de uma vez? Acho difícil, né, o global termina no Hags? Não sei, isso aqui é interessante, para ganhar fragmento de personagem, né, então para despertar armadura, isso aí é, isso aqui ajuda demais. Galera, então é isso que nós temos aqui no servidor chinês, tá, eu estou aguardando aí a atualização para acrescentar o CR do Faraó e do Sorento, trazer uns testes aí para vocês também, e enquanto isso, a gente vai, é, aguardando aí o hype do card, como que está o hype seu sobre o card, né, eu vou dar ainda o, pegar ali nas minhas duas contas, mas eu não sei como eu vou deixar ali na minha conta principal, se eu vou deixar ele 1, 1, 5, 4 ou 1, 5, 5, 4, ainda tenho que pensar bastante nesses gastos de recurso, mas enfim, o card, com certeza, eu vou upar ele. Para a build vermelha, 1, 1, 5, 5, 4, não sei, ele vai dar uma flopada ainda, mas eu vou fazer uns testes com 16 livros e trago para vocês de qualquer forma. Beleza? Amanhã a gente vai fazer aquele vídeo de invocações do card à noite para vocês, e é isso, galera, hoje aguardo vocês então, daqui a pouco, na live de Edelwing, de manhã, de 11 a 1, ou na live, à noite, de 9 até umas 10h40, mais ou menos, quando encerrar o Jamiel, e para bater papo com vocês ao vivo, valeu e fui! E aí